Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Na nossa maratona Lei 8.112, hoje nós falaremos, nós abordaremos o artigo 196 sobre o auxílio natalidade. Você sabe o que é o auxílio natalidade? Não? Será que os servidores, eles terão direito a esse auxílio? O artigo 196, ele prevê sobre o auxílio natalidade e ele diz que ele vai ser devido, ele é direito da servidora, por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público e aqui nós podemos levar em consideração um salário mínimo, inclusive no caso de natimorto, ou seja, inclusive no caso daquela criança, daquele bebê, nascer morto, tá bom? Então esse é um direito devido à servidora por motivo de nascimento do filho. Bom, como eu falei para vocês, é equivalente ao menor vencimento do serviço público. Aí nós questionamos, se houver, por exemplo, um parto de gêmeos, trigêmeos, quatro gêmeos. Nesse caso, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Então, por exemplo, se nasceu uma criança, tem o valor de um salário mínimo. Vamos imaginar assim, tratando-se do menor vencimento do serviço público. Se nascer mais uma criança, é 50% desse salário mínimo. Se for trigêmeos, mais 50%. Aí você consegue perceber aqui que nós teremos dois salários mínimos. Então o valor é acrescido de 50% por nascituro, tá bom? E por fim, ainda sobre o auxílio natalidade, ele será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente, ou seja, aquela servidora que deu à luz, na verdade, aquela mulher que deu à luz, não for servidora. Então, suponhamos que eu tenho um servidor público e a sua esposa, ela dar à luz. Mesmo, então, que não é servidora essa parturiente, o auxílio, ele será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público. Muito tranquilo, não é? Nesse vídeo, então, nós tratamos sobre o auxílio natalidade. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!